Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão manso, cuida dos corações Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão manso, cuida dos corações Ele entrou em casa, Ele está na mesa Ele nos observa, sabe que o esperamos E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem E reconhecemos quem Tu és Ao som da Tua voz Os nossos corações queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Ele entrou em casa Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele nos observa Sabe que o esperamos E ao partir o pão Os nossos corações queimam de amor Os nossos corações queimam de amor Nós arrumamos a casa Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar Reconhecemos quem Tu és 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 Obrigado.